Bem amigos do Blog C Flamengo, amigos da Nação Rubro Negra, Túlio Rodrigues para mais um Vlog do Poeta aqui no canal do Blog C Flamengo. Se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal, ative as notificações para você estar recebendo sempre em primeira mão os nossos vídeos, o nosso conteúdo. Curta esse vídeo, compartilhe ele para dar mais alcance ao debate e deixe seu comentário sobre esse assunto que eu tenho certeza que interessa não só a mim, mas como a Nação Rubro Negra. Bom, eu fui buscar informações sobre a questão da aprovação, que teve mais uma aprovação da Arena McFla. Algumas pessoas vieram trazendo algumas dúvidas para mim no Twitter e eu fui buscar informações sobre essas dúvidas. Primeiro, o que foi aprovado no governo do Estado foi a carta de aforamento. E o que é essa carta de aforamento? O aforamento, na verdade, é a regularização da seção do terreno para a prática esportiva. E isso não estava ocorrendo somente na Gávea, mas como em outros terrenos também ali do entorno da Zona Sul, do Leblon, próximo ali à sede do Flamengo. E o Flamengo estava esperando isso. Não sei se vocês sabem, mas o terreno da Gávea foi cedido ao Flamengo ali por volta dos anos 30 e pelo governo federal. Antigamente a capital do Brasil era no Rio de Janeiro. Então o Flamengo precisava dessa regularização aí para a prática esportiva, apesar de já fazer, né? Todo mundo já sabe o que faz, mas eles esperavam essa aprovação. Uma das perguntas que me fizeram foi o contrato com a Arena McFlar continua? Eles ainda vão investir na Arena McFlar? Sim, vão. Todo custo continua sendo deles. Toda questão do projeto não muda nada com relação a essa aprovação. Quanto tempo, Túlio? E aí, quando que começa a obra? Segundo o fome passado, mais ou menos até o final do mês, apesar de que a próxima reunião do Conselho Deliberativo no dia 26 não está em pauta, mas a previsão é de que entre até o final do mês ou início do mês que vem, o projeto, o contrato, tudo vá à aprovação dos conselhos do Flamengo, incluindo aí o Conselho Deliberativo. O tempo de obra, um ano e meio. Então, a previsão é que se comece a partir do segundo semestre desse ano. Então, a previsão é que a Arena McFlar esteja aí finalizada e construída em 2020. Então, as notícias com relação à Arena McFlar são essas. Agora, nós vamos entrar na questão do estádio. Saiu também essa semana que o governo do estado havia aprovado que o Flamengo construísse um estádio na Gávea. Eu fui buscar informação e o que foi me passado foi o seguinte, que foi, na verdade, foi feita uma solenidade com uma carta de intenção, ou seja, tendo uma intenção de aprovação de um estádio de pequeno porte na Gávea. Eu vi algumas pessoas falando e questionando se seria provisório, capacidade. A questão nessa parte é o seguinte, seria um estádio com estrutura definitiva, não seria nada provisório, apesar de que pode sim, de repente, no início, ser algo provisório. Mas o foco, o objetivo é que seja uma estrutura definitiva. Em um estádio de pequeno porte, não tem nada, eu vi muita gente falando de 40, 45 mil, não tem nada disso. É um estádio de pequeno porte, entre 20 e 25 mil lugares, também não tem definido a capacidade. Porém, essa questão da aprovação só vai acontecer após alguns trâmites legais, junto a Sete Rio, urbanismo, mais ou menos tudo que o Flamengo passou lá na questão da Arena McFlagy, diversas aprovações, se não me engano, foram 17 licenças que o Flamengo teve que ter aprovadas, que aí sim o governo do estado vai dar a aprovação para o Flamengo para a construção de um estádio de pequeno porte na Gávea. E aí não estão utilizando o termo de estádio acústico, nada disso, sendo um estádio de pequeno porte. Então, as notícias são essas. Lógico, nós estamos em final de mandato de um governo e também da gestão do Flamengo. Então, é legal que as pessoas questionem quem vai pleitear a presidência do Flamengo com relação a isso e até mesmo os candidatos ao governo do estado. Se eles vão manter o que o atual governo vem fazendo na próxima gestão, porque de repente pode mudar, entrar um outro candidato e o cara ganhar e mudar tudo, não ter nada. Então, é legal a gente ficar de olho também nas eleições que vão haver no Brasil. Isso é muito importante, não pode ficar de fora dessa questão. Muita gente vai falar assim, pô, toda vez que o Flamengo vai mal, você vem com esse assunto. Isso é simplesmente uma coincidência, até esses assuntos começaram a vir a tona antes do jogo da quarta-feira contra o Santa Fé. Então, não tem nada a ver. Eu já falei isso aqui em outros vídeos, que eu procuro separar. Eu acho que a questão tanto da Arena McFlaher como do estádio não tem nada a ver com o que ocorre em campo. Então, eu acho que não só eu, mas toda a nação rubro-negra tem que continuar cobrando o futebol para que ele melhore, debatendo ele também. Mas a gente não deve também, ah, o futebol está mal, então não vamos falar de estádio. Não, a gente tem que falar, cara. Como é que vai ficar a questão do estádio na Gávea, Arena McFlaher? O Flamengo vai pegar o Maracanã? Vai, está vendo outro terreno para fazer um estádio de grande porte? Como é que está aí? Então, eu, essa é a minha opinião, a minha visão. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, apesar delas andarem ligadas. Mas eu acho que a gente não deve deixar de debater um assunto, porque o futebol está mal. Então, essa é somente a minha opinião. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mais uma vez, se você não é inscrito, curte aí nosso trabalho, se inscreva aqui. Ative as notificações, curta, compartilhe, comente. Se você quiser me seguir nas redes sociais, os links estão aqui na descrição do blog também. Ah, para não esquecer, o meu amigo, meu parceiro, o Rei Kraus, está fazendo uma promoção da camisa oficial. Igual essa aqui que eu estou usando, a nova camisa com o novo escudo e tal. Está fazendo a promoção, o sorteio dessa camisa aqui, lá no Instagram dele. O link vai estar aqui na descrição também, se você quiser participar, é até o dia 30 de abril. Então, molinha aí, ganhar um manto, tá? Bonitão, igual esse aqui, que é o novo manto. Vai tirar onda. Beleza? Tamo junto. Solação Juro Negras. E até o próximo vídeo. Valeu!